Deputado André Celiano, secretário de Assuntos Federativos, nós estamos aqui no evento da Caravana Federativa, o Rio de Janeiro, novamente, Celiano e Pento, voltando a aquecer. Eu, como representante da engenharia, eu queria saber do senhor os investimentos do governo federal e até essa interatividade do governo estadual para aquecer muita indústria naval, para voltar a gerar emprego e renda, principalmente com o engenheiro, que está sem expectativa de trabalho e isso aí aquece a economia. Primeiro, o presidente, eu tenho um compromisso com o Estado do Rio de Janeiro, especial com a indústria naval, com a engenharia nacional do Rio de Janeiro, que é o maior produtor de petróleo no Brasil, produz hoje mais de 85% do povo óleo províncipe do Brasil, e a gente precisa trazer de volta os investimentos, construir navios, plataformas, módulos, e esse compromisso que o presidente do Rio de Janeiro tem, que o Estado do Rio de Janeiro tem como o Brasil, para que a gente possa voltar a ter a engenharia nacional como jante. Foi há poucos anos que destruíram a engenharia. Então, é sempre um prazer estar aqui no Rio, falar de investimentos, falar da Rota 4B, que é a possibilidade de trazer o gás aqui para a Baixada Fluminense, ali para Santa Cruz e Itaguaí. Falar de investimentos estruturantes, falar da ferrovia F118, que vai ligar o Porto do Rio ou o Porto do Rio de Santo, passando ali pelo Porto do Assumo. É isso, a gente precisa trazer de volta um investimento. O presidente do Rio de Janeiro tem esse, quando o Estado do Rio de Janeiro. Você falou um assunto importante para finalizar, sobre o gás. Muitos trabalhadores utilizam o veículo de aplicativo, o Uber e outros aplicativos, como profissão. Inclusive, a gente tem algumas isenções para o taxista e para o carro adaptado. A gente não poderia pensar em uma isenção de imposto dos carros em função da instalação do GNV veiculado. Já existe uma cobrança diferenciada do TBA. O carro com vida natural paga, eu diria, 20% ou 25% do TBA que paga o carro com dinheiro, a gasolina, o ativo. Então, já é ali um incentivo, a gente precisa, o gás é um produto, um produto móvel, é um produto móvel, e a gente precisa da boa utilidade ao gás. A gente precisa usar outra reindustrialização do Brasil, que a gente tem um novo ministério, a indústria de comércio tem, um programa chamado Gás para Empregar. A gente precisa parar de reenjetar o gás aqui mesmo. A gente precisa ter a logística para trazer esse gás para a costa, para que possa gerar emprego e renda, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. A indústria precisa se renovar, e o gás é um combustível que você pode utilizar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos as siderúrgicas, ali a Gertal, a Tern, nós temos ali, é uma Tern elétrica, que é um combustível que você está fazendo. A questão dos outros que, usar o gólico combustível, é que precisa mudar, para fazer essa termoelétrica produzir, a energia do gás, e usar o gás, tanto na Gertal, como também na Tern, não é isso? Mas eu, como presidente da Associação de Cossos, nós caminhamos nessa proposta, gestão de risco que ele tem essa proposta, aí eu vou deixar para reflexão, no momento futuro, é justamente pegar aquele ICM que já existe, por exemplo, na questão do IPVA e do carro, aí no carro, a gente está falando do carro adaptado, ou do taxismo, trazer isso para o aplicativo, inclusive o deputado Auro estava aqui, já tem um projeto de lei gravitando isso aí, vou dar conhecimento de outro, para a gente, em um perículo ou dois, um pouco de linha e um pouco lá, para cada aplicante, poder diminuir essa redução de custo, para quê? Para renovar a prota, para gerar emprego, e para dar sensibilidade, e condição do trabalho ali, e utilizar o... Então, o ICMS, o próprio, o que é, ela está mais afeta ao Estado, os impostos federais também são importantes, e eu acho que o Auro, se tem um projeto, nesse sentido é ótimo, mas o Ingenio já dá esse mesmo incentivo, que tem que aproveitar agora, esse momento, e discutir com a Secretaria, do Movimento Econômico do Estado, e também com a Secretaria de Fazenda... A gente consegue essa interatividade? Não, eu acho que a gente consegue. Não, aí é do Estado, mas ela tem essa interatividade. O ICMS e do IPVA. Mas, politicamente, essa interatividade é que a gente consegue? Ah, e em relação ao Auro, pode condição lá para receber. A gente fala sobre, essa possibilidade, um projeto de lei. Então, vamos deixar com uma palavra de esperança, entre os trabalhadores, inclusive os engenheiros. Então, é isso, é o que eu falei, tem uma preocupação dentro do país, na VAL, a Engenharia Nacional, o PAC, é uma demonstração, serão investidos 1,7 trilhão de bilhões de reais em novas instituições, em educação de ferrovia, rodovias, melhoria do esporte, da aeroportos, isso é Engenharia Nacional. E, presidente, já no início do governo, já mostra, é um comprometimento com o ICMS. Obrigado, deputado. A engenharia tem o que ver, é um comprometimento com o ICMS. Obrigado. Obrigado.